Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mais um campinho só. E vamos ver o lado pra lá. Aquela parede eu acho que não, né? Que não tá vermelho, tá mais cinza. Então agora os chefes já estão virando inimigos normais. Certo. Eu vou usar o hot por causa daquilo ali? Parece que sim. Bom. Imagino que seja o meu próximo poder, né? Eu tenho frutas pra molhar aqui também. Pode abrir pro ali pra mim? Opa. Não tinha visto. Imagino que seja a mesma coisa, gente. Dois. Três. Quatro. Um quinto. Ou acabou? Acabou. Então, tá. Levanta isso aí pra mim. Hum, tá bloqueado ainda. O que tem aqui pra cima? Tem uma lanterna roxa. Vocês sabem o que significa. Ótimo. Legal. Nossa, esse lá da cidade é enorme. Tem um outro coisa roxo ali. Baul de combate. Baul de combate. Baul de combate. Vamos tentar matar o mago primeiro, porque o mago se cura, né? E foi-se. Baú de combate! Aqui é uma correspondência. Aqui é uma correspondência. Eu já vim pra cá? Já. Vamos lá. Nossa. Uh, né, pô? E nada aqui. Tá, isso abre. Nos abriu... Tem um templo aqui que eu vou ter que nadar pra lá depois, né? Daí tem que vir tudo lá pra cima. Ok. Eu acho que esse lado da cidade já era. Tinha esquecido um terninho. Um teletransporte, maravilha. Não, não é um caixote azul. O caixote e pote, né? Aqui é outra... Carta... Tem três corujas pra achar, que eu acho que eu não posso fazer isso agora. Ah, a água aqui tá de bola. Sério? Tem que esperar todo mundo pra vocês verem. Onde é que é? É aqui. Mais um pouquinho pra frente. Põe ali pra mim. É só o tarobijato. Acho que é... Era alguma coisa pra eu fazer aqui, mas... Não. Tá bom. Foi. Puma coruja. Vem pra cá. Põe ela ali. Imagino que a outra coruja esteja pra lá, do outro lado da ponte, ou pra aquele lado da ponte. Pra cima ela não vai tá, né? Eu não vi nenhuma coruja, não. Mas eu posso... Molhar aquelas outras plantas ali. Vamos lá, bicho. Tem umas coisas a molhar. Quando ele passa na grama, ele tá fazendo flores. Foram todas assim, não. Agora foram. Tá. Opa. Tá. Foi tudo aqui. Isso aqui nos leva pra cá. Meio absurdo, mas... Coruja é por aqui? Não. Ok. Vamos atravessar a ponte e ir pra vira. Não pode ter uma coruja ali dentro. Nem aqui. Aqui em cima não tinha nada. E eu preciso das cartas. Ok. Belacidade. Ele decreta por causa... Né? Que todo mundo foi corrompido. Mas... Muito bonito mesmo assim. O que nós temos pra cá? Um baú? Um chapéu de gato. Peraí. Isso aqui é pra subir? Dá pra subir, mas não é. Então tá. Vamos... Voltando. Opa. Não me assusta assim aqui, né? Lá de cá tem alguma coisa? Não. E aqui é só água, né? É. Ó de casa. As raízes fazem parte da porta. E ela tem que ser aberta aos dois lados, né? Não tem o que atirar nisso, né? Não. Hum. Ok. Poder de voltar as coisas no tempo, então. Eu vou ter bastante coisa pra consertar. Eu posso subir ali em cima. Eu vou ter que subir ali em cima, né? Vou. Você não tem o poder de voltar as coisas no tempo pra abrir a porta. Belo cabelo? Vai precisar de mais poder pra conseguir mover essa porta. Faz muito tempo que não flui energia por aqui. A terra começou a se curar. Isso é obra sua? Meu nome é Kena. Eu ajudei Beni e Saia a libertar o espírito de Taro. Estou indo ajudar a marceneira. Você conhece ela? Sim, eu sei, Adira. Eu sou ela. Ela era uma excelente marceneira. Juntos, encontraremos uma maneira de capturar a energia do templo da montanha. Ou encontramos, né? Ela achava que podíamos capturar os recursos dessa terra para sustentar a vila para sempre. Mas esse sonho desapareceu há muito tempo. Quando a explosão da montanha sagrada aconteceu, nós acabamos de nos conhecer, mas posso dizer que você tem uma forte ligação com o mundo espiritual. Você carrega a mesma energia que flui através dessas raízes. Deve ser o que te atraiu para esse lugar. Fazengan com foco. Você pode coletar essa energia. E usá-la para destruir o mal. Eu ia dizer às pessoas, mas o mal fica melhor. Sua bomba provará ser útil em alimentar toda essa antiga tecnologia que existe aqui. Precisamos consertar o mecanismo de energia para abrir a passagem. Veja lá em cima se consegue fazer as coisas funcionarem. Segure L2 e depois pressione R1 para lançar uma bomba. Hadouken! Eu tenho que pegar um roto lá na floresta assim, né? Aquele que estava debaixo do fênus. Bom. Aquilo ali foi isso. Ah, tem mais um. Ah, bomba explode sozinha também. Legal. Ok, ela tem um cooldown bem grande. Uh, deu tempo. Nada aqui até libertar, né? Ahá! Bomba. Agora nós temos um pote. Ih, eu vou escondidinho. Ah... Ok. Ah. Certo. O restaurante? Ok, será que é esse prédio? Ahá! Vários cristais. E pra cá, o que é que tem? Nada. Vamos no caminho de volta, né? Ahá! Eu notei. Mais algum desses? A gente vê depois. Opa, eu tenho que mirar. Eu atiro. Eu espero. Pra fazer... A mesma coisa de novo. Tá, isso aqui é de voltar no tempo, é uma bomba anti-gravidade. Hum. Hum. Ahn... Não. Bomba. Ah, tem que tirar. Bom trabalho. Basta apenas uma. Basta. Resta. Tanto faz. Mesma coisa. Palavras diferentes. Ok. E aí, nós temos aqui, né? Ah, que daí eu não teria como subir. Certo. Interessante o que ela fez disso, só tirando da minha mão, né? Ahn... Isso aqui é aí. Vou pegar essa aqui. Aqui em cima tem um baú. Que talvez eu pudesse ter pegado do outro lado. Opa. Não tem problema que a bomba se pode sozinha, né? Uou. Maravilha de lugar. Quais são minhas melhorias? Aqui. Segure L2R1 e pressione o quadrado para formar uma bomba de hot. Quando detonada, a bomba de hot retarda os inimigos e os projéteis próximos. Legal? Bomba rápida. O dano da bomba é aumentado se a quena atirar nela. Multi-bomba? Uh, eu quero uma multi-bomba. Tá. Arena de combate. Uou. Não faz isso comigo. Ah. Ah. Blood. E eu te detono. Não pego muito Escapou No meio Alguma coisa notável nessa arena? Fora ali em cima? Bicho, era bem grande esse lugar Haha Como é que outras pessoas passam por aqui? Acho que elas não passam, esse é o problema, né? E as outras pessoas são espíritos Então não importa O que nós temos aqui em cima? Tem um rote aqui dentro? Tem! Maravilha Oi, pequeno Você quer sair por aí matando espíritos? Porque você não tem muita escolha Ou tem, né? Eles estão seguindo por escolha, talvez Chapéis E mais cristais Oh, tesouros Vai tirar a bomba lá Ou E tá feito. Essa pedra é alguma coisa? Não. Ela faz parte do efeito de outra coisa. Ah, abriu um caminho. Imagino que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer daqui de cima, né? O que é que tá escondido aqui atrás? Um hot. Não, eu perdi. Tá. Agora é um hot. Bem pequeno. 47. Eu imagino... Ah, isso me deixa lá embaixo. Onde eu tava. Ok. Então não preciso subir pra fazer isso. Isso deve bastar. Desça aí. E vamos abrir essa porta. Ok, Avira. Ah não, aí tinha uma coisa. Ah, tá. Foi ela que fez todas essas portas? O que é isso? Avira, o que você fez? Ah não, foi ela. Ah, então ela não é mesmo a Avira? Ah, tá tudo pegando fogo. Ah, tá tudo pegando fogo. Bom. Era uma vez um lugar bonito. Tô aí, maneira. Uh, eu posso soltar com os caras aqui dentro? Ou vai ser um... Não, é um não. Ok. Eu não posso fazer nada aqui até eu chegar lá. Então vamos fazer isso aqui por último. Se eu atirar na tua mão, fazer alguma coisa? Tu explode. Vem. Vem. Ah, que maravilha esse perro. Não sei se ele é fácil de usar ou se eu tô indo bem mesmo. Nossa, sei lá do lado. Ah, não. Não. Pelo menos eles estão me dizendo quando eu posso explorar ou não, né? A cidade vinha até aqui, opa, achei que era um lago, mas não, era um rio. Eu queria poder botar marcações no mapa, acho que é enorme que é isso, vamos ver toda essa zona aqui, daí vem pra baixo, se bem que aqui a mina não pode, então aqui, 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 talvez aqui em cima, não. Então, pra torre da Adira, ela também tem três relíquias, agora tem as roupas. Ela deu uma de Capitão América. O fogo parou, isso ainda é uma memória, o fogo parou. Posso sentir a presença dela por toda parte, esses campos estão repletos de memórias e da destruição. O que será que aconteceu por aqui? Precisamos encontrar as três relíquias pra ajudar Adira. Ah, peraí, se é que não, algo enterrado embaixo do veneno por ali. Esse pode ser um bom lugar pra começar a procurar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti